Antes, não, eu vou falar o que eu quiser, Cascão. Só porque você falou isso, eu vou continuar. Continua, continua, continua. Então vamos lá, se o Souza mandou, é o seguinte, terça-feira tem 11 anos de dono da bola, eu vou estar no Corinthians, com o Duílio, o Souza vai estar no CT do São Paulo, com o Muricy, com o Rogério Sene, eu acho que a Gabi vai estar no Santos, e o Palmeiras, e o Palmeiras cortou nós. Toco o hino, Cascão, do Corinthians. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Muito obrigado ao Palmeiras, de não deixar com que nos 11 anos dos donos da bola, a gente possa falar da sociedade esportiva Palmeiras, que por sinal, eu dei a convocação do Rafael Veiga, que é o monstro do jogador, parabéns ao Rony, que foi convocado, é craque? Não. É um jogador com difícil, se você pensar no Romário, no Ronaldo, no Pedro, no Gabigol, então você não convoca ele, certo? Mas o momento dele é muito bom, e é merecido, porque ele é campeão da Libertadores, ele veste a camisa como se fosse o último jogo dele, eu não tenho amizade com ele, e jamais vai vir aqui também, porque eu também não quero. Bota o trecho aí, Cascão. Vai ser convocado pelo Ramon. Amanhã. Informação que eu tenho. Amanhã, o Rafael Veiga está na lista. O Rafael Veiga está na lista do Ramon amanhã. O Rony, ele veio trucidado quando ele foi comprado. Olha o que se transformou o Rony, um dos melhores centroavantes, e isso se não tiver na lista amanhã. Ó, está na lista. Eu não quero falar de seleção. Ô, Cascão, o Souza deu uma ideia legal. Tem algum lugar que tem duas palmeiras para o Veloso estar no meio e fazer participação? Vai na Rua das Palmeiras ali, no centro da cidade. Ah, onde era a Rádio Globo? É, onde era. Mas aí não vai pegar, até chegar o link lá no pé. Pô, tem uns botecos lá, tem tudo lá, velho. Vamos lá. A gente vai pensar. Que, por sinal, Cascão, seria uma boa ideia. Pega duas palmeiras aqui do lado, aqui do lado, pega duas palmeiras, deixa o Veloso lá e a gente taca o Parmeira, junto. Aí vai cair aqueles coquinhos na cabeça dele, aí fica tudo parado, porque aqui é tudo careca. O cara fez cabelo só na frente. Cabelo de boneca! Nós estamos com uma saudade do C incrível. Pelinho de boneca! Nós estamos com saudade do C. E aí E aí E aí E aí E aí